Obrigado, presidente. Primeiro dizer que no momento dessa crise toda, a necessidade de leitos é fundamental para poder dar um atendimento à nossa população, principalmente a população mais pobre na periferia que precisa desses leitos de UTI, que precisa desses leitos para poder sobreviver. E a Assembleia Legislativa, através do senhor, que é o nosso presidente, que é uma pessoa humana, que tem um coração imenso, da nobre deputada Marta Rocha, à frente da Comissão de Saúde, tem demonstrado que vale a pena fazer parte desse parlamento. Muitos que entraram para a Assembleia Legislativa tinham uma outra visão do que era o parlamento. E agora estão tendo a oportunidade de ver que a Assembleia Legislativa, pela sua altivez, através da sua liderança, vai dar a oportunidade de contratar esses leitos da rede privada para suprir a necessidade da população que precisa urgentemente, que estão morrendo nos hospitais, principalmente na nossa região da Zona Oeste, onde a fila é uma fila imensa e as pessoas estão morrendo por falta de atendimento médico. Então, queria dizer, dar o parabéns ao senhor, dizer o seguinte, que nós, enquanto deputados, temos a grandeza de reconhecer que o momento é de crise e disponibilizar o dinheiro do fundo que nós economizamos para poder atender a população. E com isso, deputado André Sileno, eu espero que tanto o Governo do Estado quanto o Governo Federal abra também seus leitos para dar continuidade ao atendimento da população, principalmente os hospitais federais, incluindo o INTO, e ao mesmo tempo os hospitais estaduais, os hospitais de campanha, que realmente venham a atender a população. Porque nós vamos suprir agora de imediato, deputado André Sileno, essa necessidade. Mas nós sabemos que no final do mês de maio a tendência é aumentar o número de pacientes graves. E aí nós temos que ver a ação do Estado com os hospitais de campanha, com a transparência dos recursos públicos que já estão sendo investidos, e ao mesmo tempo impor uma regra aos hospitais federais, para que o Governo Federal venha colocar todos os hospitais federais para funcionar, e também o INTO, que tem uma excelência em relação a uma área de imagem maravilhosa, um centro de imagem, e está lá desperdiçado. Então, é a grandeza do Parlamento que dignifica o nosso mandato. Estamos todos nós de parabéns. Eu me sinto muito honrada, André, de estar caminhando contigo desde o início. Desde lá de trás, quando ninguém acreditava que você poderia ser o nosso presidente. Se tornou, pela sua forma de ver a escolha, pelo ser humano que você é, por entender que nós não somos as pessoas que morrem no seu número. Elas têm nome, têm família, têm irmãos, têm tios. E nós temos que demonstrar isso através desse Parlamento. Isso dignifica muito a todos nós. e o seu estado de parabéns, e todos nós, deputados, fazemos parte desse Parlamento.